Olá, pessoal! Aqui é a Glauta, do canal Alegria Literária, e eu trouxe a Letícia, do canal Sua Entende Leitor. Oi, gente! Pra gente conversar um pouquinho sobre uma leitura conjunta que a gente fez, do livro Jardim de Espelhos. No canal da Letícia, nós duas fizemos uma resenha, um bate-papo sobre o livro, e nesse vídeo aqui, nós trouxemos seis motivos pra tentar convencer vocês a ler esse livro que é A Gente Amou, se tornou o preferido, favoritado de nossas vidas. E assim que terminar esse vídeo, vocês corram lá no canal da Letícia pra conferir resenha, gente. Vai lá, vai lá. Está um amor, vocês vão amar. Porque se vocês conhecerem só, vocês vão querer comprar, eu tenho certeza, eu acho. Primeiro motivo, acho que a capa já diz, né, gente? Ele é um romance de época e principalmente nacional. Ele foi escrito pela Veridiana Maenaca. Eu não conhecia essa autora, pra mim é uma autora nova. E, gente, nós temos que dar uma oportunidade pra literatura nacional, né? Porque tá crescendo no mercado e eles estão se superando. Só livro bom. Vamos dar uma oportunidade pra nossa nacionalidade, né? Esse livro aqui, ele tem uma leitura muito rápida, porque ele tem os capítulos, tem vários capítulos, muitos capítulos. Ele tem bastante paradinhas, tem bastante tópicos, então não cansa a leitura, a gente vai avançando muito rápido a leitura desse livro. E uma coisa que é interessante, ele tem um tema muito polêmico, discutido aqui, que eu não vou falar pra vocês, que é o... senão seria o maior spoiler do livro. Então, tem muito polêmico e a gente passa a ver esse tema com outros olhos, porque explica direitinho a situação que a protagonista passa. Então, a gente acaba entendendo tudo que acontece aqui. Então, vale a pena. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela história, pela lição de vida dela, pelo tema. Vocês não vão julgar ela, porque o protagonista aqui sofre demais, gente. Ela viveu em pouco tempo, porque muita gente, uma vida inteira, talvez não tenha vivido. Aqui tem muita lição de vida. O tema é bem complexo. Então, confie em mim. Eu não vou falar o que é, mas confie em mim que vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Essa história também se passa na região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, por ali. Região um pouco litorânea, vamos dizer assim. Então, acontece em 1903, vamos dizer assim. E então a gente vê, assim, como que era naquela época, tudo São Paulo já era uma grande metrópole, né? E pelos olhos deles também a gente conhece bastante coisas diferentes que tinham lá naquela região. Esse livro, ele de clichê não tem nada. Às vezes você olha assim pra cá, ah, romance de época, então tem toda aquela história de mocinha, ou ela é rica, ou ela é pobre, e tem esse negócio de porte social. Sim, realmente tem esse negócio de ir aqui, tem a diferença de classes, mas devido ao tema que eu lembro que eu falei pra vocês, o Tau sai totalmente do clichê, do padrão do que a gente tá acostumado a ler. Vira um drama, sim. Vira um drama, não aquele drama que a mocinha fica chorando, ao contrário, a mocinha, ela é muito forte, que é aí que vai entrar o tópico 6, que a Letícia vai falar pra vocês. A personagem não é aquela personagem bobinha, aquela personagem inocente, medrosa, não. Ela é, assim, muito audaciosa, ela bate de frente, ela vai atrás. Porque, assim, a gente vê esses romances de época, sempre aquela mocinha toda delicada, toda meiga, não. Então, a Cristina, gente, a Cristina, ela não deixa, assim, ninguém pisar nela. Ela é uma personagem muito forte, muito forte. Então, eu amei esse livro, porque ela é incrível, essa personagem. É incrível. É. Ah, vocês devem estar se perguntando, mas ela falou 6 tópicos pra gente ler, mas ainda não me convenceu. Eu vou falar por cima sobre o que fala a história. Basicamente, conta a história da Cristina. Ela é uma moça que ela cresceu praticamente sem amor fraterno, porque a mãe dela deu ela pra uma criada criar ela. E essa criada não gostava dela, porque ela recebeu pra criar a criança uma fortuna pra poder criar e acabou não dando amor fraterno pra ela. Ela cresceu sem amor fraterno, sem amigos. Ela teve, assim, os donos da casa que tratavam ela bem, mas mesmo assim não era o amor de um pai e de uma mãe. E nisso acabou acontecendo algumas situações que ela teve que fugir e foi fugir pra São Paulo pra poder viver a vida sozinha. E foi lá na cidade grande. Ela se viu sozinha e ela teve que recorrer a medidas extremas, procurar um serviço aqui, procurar um serviço ali, numa pensão, em outro lugar, em outro lugar. E ela acabou, gente. Ela sofreu demais. Ela foi muito humilhada. Ela foi mal vista pela sociedade, porque ela não tinha dinheiro, não tinha classe. Só que, ao mesmo tempo, ela tinha ambição e ela queria voltar e mostrar pra todo mundo que ela conseguiu, o luxo que ela queria, que ela sempre sonhou, que ela achou que ela tinha que ter. Então, ela é uma personagem incrível. É. Ela é uma personagem muito forte, ela não tem papas na língua, ela não é aquela que é mocinha chorona. Sim, ela chora, porque ela passa por uns baques muito fortes. Mas ela não é aquela chorona que fica se lamentando o livro inteiro. Ela consegue o que ela quer, ela realmente consegue dinheiro, conhece classe, volta pra espregar na cara de todo mundo, porém, não da maneira que ela queria. Gente, esse livro tem muitos crushes. Uma hora você quer um, outra hora você já tá torcendo pelo outro, depois pelo outro. Porque, assim, nossa, a Cristina, como ela é muito bonita, ela chama muita atenção, então, ela tem pra escolher, gente. Tem. Cada cara linda, gente, vocês vão ver. Ela tem muitos crushes pra escolher, bonito, com dinheiro, sem dinheiro, ela tem muitas opções. Mas ela não quer. E aparece de tudo, desde o canalha, o mocinho, o outro que só quer se aproveitar, o bonzinho. Ela tem de todas as opções. Gente, eu não vou contar muito, ela é... Só saiba que ela é uma mulher batalhadora. Ela... Ela sofreu muito na vida, ela trabalhou muito também, pra poder alcançar os objetivos dela. E no final... No final é inesperado. A gente acaba achando que é uma coisa, e é outra. Mas vale super a pena. É um... Como eu falei pra vocês, é um tema polêmico. E... O que eu acho que vocês vão... Vão ler com carinho, vão entender pelo que ela passou, porque ela sofreu muito na vida. E vale super a pena. E aí, pessoal, é isso aí. Espero que a gente tenha conseguido convencer vocês. Se não convenceu, vão lá no canal da Letícia, pra ver resenha, que a gente fala mais um pouco sobre o livro, mais alguns detalhes diferentes, que a gente já comentou. E... Esse livro é maravilhoso. O link vai estar aqui. Isso. O canal dela. E eu vou deixar o link de compra aqui embaixo, também, na Amazon. Caso vocês se interessem, entra lá, dá uma olhadinha no preço. Gostaram? Compra, então, que vocês vão te dar o canal com uns pequenos trocadinhos, sem custo algum pra vocês. E... Gostaram de nos ver juntas, falando sobre esse livro maravilhoso? Eu sei que vocês gostam de ver a nossa parceria juntos falando. Eu sei. Confesso. Então, dá um joinha, porque nós duas merecemos, né? Ai, gente, por favor, pra gente continuar fazendo um monte de vídeo. Sim. Se inscreva no canal, ative o sininho, pra receber as próximas notificações. Vou deixar as nossas redes sociais aqui, pra você me acompanhar, acompanhar a Letícia também. E vão lá no canal dela. Assiste a resenha, se inscrever também. Nos encontramos lá também, pra bater mais um pouco... Papo. Pra bater um pouco mais de papo. Não. Pra bater mais... Como é que fala, cara? Pra bater papo mais um pouco. Pra bater bolo. Lá a gente se encontra pra continuar essa conversa. Lá você fala... E lá... Ah, deixa terminar, gente. Quer saber? Vão lá no canal que a gente continua por lá. Tchau. Tchau.